Olá pessoal, estou aqui na agência de emprego, sim, estou com o diretor, o Bruno Pereira e vamos falar para vocês sobre as oportunidades de vaga de emprego para você que está em casa nos assistindo, que precisa de uma vaga, não é isso Bruno? Exatamente, bom dia, boa tarde a todos que nos assistem é um prazer enorme estar mais uma vez dando informações à nossa população que esse é o nosso dever, o nosso papel como servidor público e como estamos falando de vaga de emprego não tem coisa melhor do que se falar de oportunidade para a nossa população só hoje na nossa agência estamos com 117 vagas em aberto para você que deseja e quer inserir no mercado de trabalho então não perca tempo, venha nos procurar na Cine de Balsas que tem muitas oportunidades para você você que quer ingressar e você que quer retornar ao mercado de trabalho tem um leque extenso de oportunidades esperando por você nós temos açougueiro, temos analista de recursos humanos, auxiliar de armazenamento babá, balconista, conferente, cuidador de idoso, eletricista enfim, é uma infinidade de oportunidades para você que deseja retornar e um ponto principal, atenção a nossa juventude nós temos um leque extenso de vagas também para você jovem que nunca trabalhou que só precisa ter somente o ensino médio e 18 anos que tem vagas também esperando por você o nosso endereço fica aqui localizado na rua Benedito Leite, no centro de Balsas ficamos abertos de segunda a sexta, das 8h às 14h, sem interrupção estamos aqui com a equipe pronta e preparada para atender você para te colocar de forma mais rápida no mercado de trabalho